No Tag de Volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, hoje é dia de Grêmio, dia de Cruzeiro e Grêmio né, Grêmio e Cruzeiro na Arena Mas vamos falar hoje sobre um jogador que está bombando jogando no Santos O novo Neymar era do Grêmio e eu vou falar desse jogador pra vocês e o que que aconteceu, do porquê que ele está brilhando hoje no Santos e não no Grêmio Mas antes de começar esse vídeo, gurizada, quero lembrar pra vocês que querem assistir hoje o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro Vai no UniTV pra assistir aquele jogaço de bola que vai ter hoje às 19h30 E também tu pode assistir qualquer outro jogo, assistir filmes, séries, de tudo cara, de graça Então vai lá, UniTV, primeiro link no comentário fixado pra celular, tablet, computador e Smart TV Então vai lá, aproveita, baixa e tu indicando outros amigos dentro do aplicativo tu consegue o plano VIP por mais dias aí Então vai lá, baixa e aproveita Vamos lá, vamos falar então sobre David Washington, esse é o nome da fera, tá, gurizada? David Washington, ele tá brilhando agora no Santos né, é um destaque santista Inclusive estão colocando todas as esperanças aí nesse jogador, estão falando que vai uma grande solução ali para o Santos Ele já foi uma promessa do Grêmio entre seus 8 e 11 anos, ele aí fazia gols aí na base gremista né, no CT do Cristal Em 2016, após a indicação aí de Marcos Assunção, ele realizou testes no Santos e foi aprovado E de fato, aí aconteceu, o garoto foi para Santos e largou o Grêmio E hoje, com 17 anos, está brilhando, está sendo destaque E o jogador sim, ele é considerado como um novo Neymar né, hoje Até por estar já se destacando tão cedo, com 17 anos Mas o jogador aqui em Porto Alegre acabou não, né, não sei, não tendo oportunidades Não conseguindo tanto destaque como gostaria Acabou indo para Santos e começou a ter mais ali, não digo liberdade Mas conseguiu aí se destacar, não sei se foi a questão de empresário ou o que aconteceu Mas o jogador foi para o Santos e hoje está jogando um bolão, se destacando Então ganhou a confiança aí lá do Maionese né, o Odair Helman E aí vai seguindo os passos de outros jogadores da função Então David Washington hoje é esse jogador que era do Grêmio, gurizada E o jogador, deixa eu até confirmar a naturalidade dele Ele nasceu, deixa eu ver se eu consigo Ele nasceu em Goiás tá, ele não é gaúcho Ele nasceu em Goiás, o jogador David Washington E ele está indo de promessa para uma solução no Santos, cara Em uma semana, para vocês verem aí qual é a magnitude que está esse jogador O garoto de 17 anos está ganhando esse destaque todo E, pô velho, sendo bem sincero Sendo bem sincero, na moral Era um jogador aí que hoje faria muito Faria não né, faz muita falta aqui no Grêmio Um jogador que, mano, é literalmente da posição que a gente necessita Tá ligado? Então sim, é um jogador que eu gostaria Que o Grêmio tivesse segurado, tivesse dado mais oportunidades Comenta aí embaixo se você gostaria de ter visto aí o David Washington Ganhando oportunidade aqui no Grêmio né Porque realmente é um atacante ali que a gente precisa E o David Washington poderia ser esse jogador aí Para jogar com o Soares ali Deixa o teu like, te inscreve no canal Hoje vamos estar lá Na Arena do Grêmio Grêmio e Cruzeiro Superior Leste Quem estiver por lá, troca uma ideia comigo Tamo junto, valeu, um abraço Fui! Fui!